Vamos lá pessoal, porque eu sei que vocês amam notícias de itens grátis. E temos mais um que eu vou apresentar para vocês, mas antes disso já deixa aquele like e se inscreve no canal. Se puderem estar me apoiando na loja, minha tag é Zhello e vai estar ajudando muito. Hoje a NVIDIA postou para a gente aqui que vamos ter uma recompensa para aqueles que jogam Fortnite na GeForce Now. Então você vai poder ganhar essa picareta aqui, caso você esteja logando e você jogue até o dia 4 de agosto, às 23h59. Para você conseguir ser elegível e receber essa recompensa, você vai ter que estar jogando Fortnite diretamente da plataforma da GeForce Now durante esse período. E pode ser em qualquer uma das suas plataformas, tanto no PC, Mac, no Chrome, na TV, no Android, em iOS, tanto faz. É só você baixar aqui o dispositivo, eu vou deixar o link para vocês do site, onde você pode estar baixando aqui o GeForce, tanto para Windows e para todas as plataformas que eu falei. Você vai fazer o seu login lá, vai procurar o Fortnite, vai iniciar o Fortnite através do GeForce. E depois disso você vai ficar um pouquinho ali só para garantir, depois você vai sair. Uma coisa bem importante é que vocês não vão estar recebendo a picareta no dia que você fizer o login ali, tá? A picareta vai começar a ser distribuída no dia 11 de agosto, na quinta-feira. Então você vai receber só a partir do dia 11 de agosto. Então não se desesperem se você não receber ela no dia. Qualquer outra dúvida que você tiver a respeito dessa picareta e de como acessar, deixa no comentário que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Tamo junto.